Estas foram as palavras que vos disse quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo quanto a meu respeito está escrito em Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-se-lhes então um entendimento para compreenderem as escrituras e disse-lhes. Assim está escrito que o Messias havia de sofrer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, que havia de ser anunciada em seu nome conversão para o perdão dos pecados a todos os povos, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas e eu vou mandar sobre vós o que o meu Pai prometeu. Entretanto, permanecei na cidade até ser desrevestidos com a força do alto. A CIDADE NO BRASIL